O caralho, nem vi também. Ué que tem uma pistolinha lá pra mim. Ô, vai no... Vai no... Correio ali pra gente ver se não tem nada. Desse lado eu não tô vendo ninguém... Oi caralho! Agora eu vi. Acertei! Acertei um! Hum, me acertou. Boa! Eu tô fazendo aqui pelo outro lado. Olha o cara, chegou ali. Ai, meu Deus. Passou um tiozinho, cuidado. É o... 4.5. Ai, ai, ai. Obrigado. Caralho. Deixa eu ver. Caralho. 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 Ah! Eu sei que o Dr. Apenas, por favor, tenha cuidado com ele. Ok. Caralho. O que é o Sniper? Campeão, Corte! Nossa, velho! Tem um de lança-granada, né? Tá certo. Eu não sei, cara. Eu, na realidade, sabe o que eu vou fazer? Não, acho que não vai ser tão pesado. Sim, velho. Nossa, velho, que chato. Aí, boa, boa, boa! Mas aí, vou lá, vou lá, vou lá. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí Não, um minuto. No posto não tem ninguém mais. Ah, lá em cima. Não, um minuto. Acertei um. Peguei! Consegue subir, Marcelo? Tô vendo. Ah, que merda esse cara, velho. O cara não tem delay, tá ligado? Bora, Marcelo, bora, bora, bora. Ai, ai, ai! Ah, não. Acil, acil, acil. Não, não. Tem um cara chegando aqui. Nossa, não creio. Ih, o cara acho que tá trocando de arma ali. Tem que mirar. Oh, por que você está vendo? Eu vou assumir a minha reunião! Eu vou assumir a minha reunião! Eu vou sair pelo rio! Eu vou descober. Não entendo. Eu vou pegar minha reunião! E aí é assim vai no posto lá e para morrer todo mundo junto e aí e aí e aí Você viu o cara ali, né? É a minha. Irania do destino. É, pari, pari, pari. Nossa, tem que dar bloco nesses malucos, velho. Nossa, vai, como é que saiba nessa? Ah, ali, eu não adoro. Acertei um tiro nele. Eu acertei no da Sniper, Marcelo. Uhul. Sim, da Sniper morreu. Ih, tô marcado. Qual é o cara que consegue marcar? Ah, que arma idiota. Não é a bomba, será? Eles tão vindo atrás de mim, bem loucão. Boa. Ah, me marcou essa granada do capeta. Minha. Meu Deus, como é que eu subo nisso? Eu queria saber. Tô subindo pelo outro lado. Acertei um. Acertei um do lança-granada. Ele caiu. Desceu aí embaixo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um aqui comigo. Acertei um. Acertei um tiro nele. Acertei um tiro nele. Acertei um tiro nele. Vai, vai, vai. Entrega esses bagulho. Meu Deus do céu. Sobrou só o sniper, mas isso aí é merdinha. Não é a League. Mas é a League? Então, então beleza. Sei que ele tava com o sniper. Tenta pelo menos levá-lo lá em cima do dropper. Olha o cara chegando ali. Boa, 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 boa. Vai, Marcelo. Trinta segundos, vai. Aqui o bagulho. Corre, corre. Pra onde consegui correr? Pega um carro aí e já era, mano. Vambora. Olha o cara vindo de carro aqui. Desce desse carro. Cuidado, Marcelo. Os outros vão vir aí. Os outros estão vindo aqui. Ah, merda. Eu atropelou nós dois. Não acredito. Ai, meu Deus. Mais um? Tira no carro, Marcelo. No carro, no carro, no carro, no carro. Não, não, não. Boa, 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 boa. Peguei, peguei. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Tá vendo um aí? Beleza. Se alguém vier aí atrás eu aviso. Se eu ver, no caso. Boa. Boa, 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 Marcelo. Down. Down. Peguei. Nossa, o cara do lance-bíceps aí, Marcelo. Aqui, aqui. Mata, Marcelo. Vai, 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 vai. Vai. Boa, boa, boa. Ai, que merda, cara. Chegando aí. Chegando aí. Chegando aí. Ó, fica aí. Pega aí, cara. Bosta. Hum, a gente só tem que pegar, velho. Ah, eles colocaram lá dentro do... Ah, eles colocaram lá dentro do... Peguei. Ha, ha, ha. Uh, uh. Caraca, velho. Que foda. Caraca, velho. Eu achei que a gente nunca ia ganhar essa daí. Principalmente por causa das armas dos caras. Nada, o negócio é jogar com o Star. Marcar os amigos. Nice. Na verdade, ia tocar a tua musiquinha ali. Mas como você caiu, né? Deixou a gente na mão no final. Nice.